Bom, o Macaé em Foco me encontra com o meu amigo também, Cristiano Gelinho. A gente sempre se encontra nos locais assim, na Imbitiba, a gente se esbarra, se esbarra na Aroeira, no McDonald's, na fila do McDonald's pra lanchar. Aí tá sempre andando na cidade toda. Cristiano, 200 anos de Macaé, você é presidente de partido do PSL, tá sempre dentro da política, mas também tem suas atividades, sua vida comum também no nosso município. O que você acha desses 200 anos? Cara, o que eu posso dizer? Primeiramente, boa noite a todos os seus telespectadores. Boa noite a nossa Macaé, que reinicia, espero que com mais 200 anos de progresso, de luta, de continuismo naquilo que é bom. E trazendo pra realidade hoje, eu tô lisonjeado de ter, através do vereador Cezinha... Você recebeu o mérito político? Isso, recebeu o mérito político. E se você for levar o pé da letra, é uma situação muito difícil, uma sigla, fazer dois vereadores. Colocar dois vereadores, inclusive novos, no cenário de Macaé. E isso a gente conseguiu primando pelo princípio da isonomia, tentando dar igualdade a todos os candidatos. Visto que eu poderia ganhar a eleição como presidente, não me beneficiei. E quem ganhou foi quem melhor desempenhou um trabalho durante a campanha. Então isso a gente enriquece o meu discurso e eu uso como objeto de discurso sempre. Que o partido, ele primou pelo princípio da isonomia, em dar igualdade a todos os candidatos. E vou mais além disso daí, Pedro. Eu quero dividir a minha homenagem com todos aqueles manifestantes de Macaé, do Brasil, que de forma ordeira, decente, vêm colocando as dificuldades que o Brasil e Macaé vêm passando em função de uma Macaé melhor, de um Brasil melhor. Então a gente está aí para somar, entendeu? 2014, novas eleições virão e a gente está aí para tentar, como uma parcela da sociedade, contribuir e levar novidade. Porque chega desse continuismo de coisas erradas. Macaé que é novidade. E hoje nós lançamos dois vereadores novos que vão passar pelo crivo da população e na próxima eleição verão se vão ser aptos a continuar ou não. É o caso do Amaro Luiz, que é um vereador que hoje não se encontra na sigla, por divergir de algumas situações, mas é uma pessoa por quem eu tenho um respeito muito grande, que está hoje no PSB. E o caso do Cezinho, que ganhou eleição e continua conosco, desempenhando um trabalho dentro do formato e da estrutura de ideologia do PSL. Muito correto, Cristiano. Agradecer muito sua entrevista. A gente está sempre batendo um papo, sempre se encontrando, como eu falei. Então é super importante. Continua aqui nos 200 anos de Macaé da Câmara de Vereadores.